Como é que é pessoal? Bem vindos a mais um vídeo de Hawken Battle. Hoje vamos aqui a falar sobre o Easy A de mais uma vez sobre sendo Son Goku e Vegeta, mas Angel, ok? Os dois estão mortos. É assim que Dragon Ball funciona. Eles estão mortos, mas é sobre a fusão do Gogeta, ok? Do filme. O outro Easy A de LR deste aniversário que também é uma melhora muito boa, mas é um pouco mais polémico, ok? Este é mais polémico, eu diria. Eu acho que até mesmo nos comentários cá vamos ter opiniões mais diferentes sobre isto. Então, já sabem, deixem o vosso like e no fim digam-me a vossa opinião sobre isto. Mas vamos lá falar sobre isto agora. O evento, como sempre, este por exemplo não pede final trump card. O outro pede final trump card. Este pede fused fighters, ok? O qual também é uma categoria muito forte. E mais uma vez, a equipa... Vocês estão a ver já tudo no nível 12, sim. Eu fiz o 11 sem querer, em automático, ok? Mais uma vez. Eu no outro vídeo mencionei, eu fiz tudo em automático. Este evento também. Mesma equipa, automático. E tipo... Quando dei conta, fiz o 11 e eu digo... Oh, pera. Eu pus a fazer o 11 sem querer. Ups! Já. Foi assim de fácil, ok? Esta equipa, mais uma vez. E, como disse no outro vídeo, fused fighters, ok? O inimigo é Fizz, então com que vocês tenham personagens STR, mesmo que não sejam LRs, mas se tiverem fused fighters e STR, vocês deveriam de conseguir, ok? Prontos. É isso. Mas quase toda a gente conseguiu os units de aniversário e coisas assim, então... Eu acredito que nenhum de vocês vai ter problemas com isto no fim. Mas, prontos. Essa é a recomendação, ok? E... Prontos, vamos a fazer o evento. Prontos, e vou deixar na automática, ver se sou capaz de fazer o nível 12, já que estamos aqui, né? Vamos lá fazer o 12, a ver o que é que acontece. Mas, prontos. Que... Este é um EZ, eu diria, muito mais polémico, porque... No sentido em que a melhor é boa, ok? Definitivamente o unit está melhor que antes. Mas, eu diria que, pelo menos na minha opinião, é... Não é tão bom como o Vegito. Tem umas coisinhas que ficou um pouquinho para trás. Agora, isso não significa que o unit seja completamente inútil. Obviamente que é um unit muito bom, muito forte. E tu vais querer usar. Simplesmente que... Prontos. Eu gosto menos que o Vegito. Pela passive e... Alguns detalhes nela que... Já iremos falar sobre isso tudo, ok? Prontos. Eu estou-me a adiantar um pouquinho ao tema, porque... A sério. É daquelas coisas que eu acho que... Pode ser mais polémico. Então, eu também me curioso por saber o que é que vocês acham nos comentários, ok? Eu faço estes vídeos não é só para informar, mas também para debater. Para falar destas novidades e destas melhoras com vocês, ok? Eu gosto disso. Eu gosto de saber o que é que vocês acham. Se vocês acham que é um lixo, que foi uma melhora inútil. Se foi uma melhora muito boa e vocês gostaram tal e qual e não esperavam nada melhor. Ou se esperavam algo melhor. Sei lá. Tudo é válido, ok? Tudo é válido. Mas pronto. Obviamente. Tentem ser objetivos na vossa opinião, ok? Tipo, analisem bem, pensem bem e deem a vossa melhor opinião possível. Pronto. Mas é isso. Eu, pelo menos na minha, acho que... É pior que o Vegito. É só isso. Mas pronto. Já iremos falar sobre estes detalhes. Meu, isto é literalmente estar a ver o anime cada vez que estou a fazer o jogo agora, pá. Com as intros. Não me queixo. Ok? As intros são brutais. Mas pronto. Eia, a rotação. What the fuck. O que é isso? Eia, prontos. Ultra no máximo. Só a pena... Ah, ok. Aqueles conseguiram um ultra. Boa. A ver quanto tempo fazemos. O gajo está-lhe falta... Só tirámos três barras. A ver. O que é que os LRs de aniversário lhe vão fazer nesta rotação. Eu acho que acabam com ele. Não. Esquece. Começámos a ir mal. Foi fraquinho isso. Não sei se acabam com ele. Só se estes gajos conseguissem aqui uns critos bem potentes. Mas tinha que ser mesmo critos e algum additional e coisas. Não sei. A ver. Façam as apostas, pessoal. É agora. Vamos a ver o worth. Se não matarem, literalmente skip do aniversário, por favor. Não, não vou matar. Skip do aniversário, pessoal. Estes units não valem a pena fone. Se não fizeram um easy A no primeiro turno, não. No segundo turno, é automático. Esquece. Muito mal. Muito mal. Vou apanhar com um super ainda e tudo. Isso não fez nada. Easy. Ok. É o spotar. Bem, vamos ver que tal. Olha, é tipo um showcase no vídeo que não é deles. Mas pronto. Vamos a ver. Vamos a ver o quanto eles aguentam. Este evento com Easy A, ok? Mas mencionar, eu fiz isto até o 11 sem eles. Não. Eles tinham Easy A. O fiz, o Godjeta fiz, é que não tinha Easy A. Mencionar isso, ok? Agora têm todos Easy A, obviamente. Mas eu fiz sem o Easy A no Godjeta. Ok, estes se arrebentaram. Boa. Já está. Não carreguei nada. Assim de simples o Easy A. Prontos. Feito. É automático o nível 12, como podem ver. E pronto. Este é o Event. O Event. Já, estou a querer misturar em inglês aqui pelo meio pessoal. Peço desculpa. Este é o Evento. Agora, vamos a falar sobre o personagem, que é o que eu mais quero tocar aqui no vídeo. Ok? É o que eu mais quero mencionar e falar. Ok. Então. Temos aqui o Godjeta fiz. Eu só tenho dois dupes nele. Mas pronto. Isto já é algo. Ok? É algo. Não julguem. Então. Passive. Oh, passiva. A Leader Skill. Como podemos ver. Fusion. 180%. Brutal. Melhor Leader de Fusion. Ok? Oh. É o melhor Leader de Fusion? Não. Possivelmente Fused Fighters agora é melhor. Yeah. Mas pronto. Pelo menos do que é Fusion em si. Ok? Se vamos a tomar literalmente pela palavra. Fusion. Pronto. Sim. 180%. Muito bom. Ok? E 120% fiz. O qual é sempre útil para Battlefield. Equipas de cores. Esqueci de mencionar isso para o Vegito. Que é Leader Int. Mas pronto. Super ataque destes gajos. Praticamente a mesma coisa que o Vegito. Têm aumentos de ataque e defesa de 30% por um turno. Ao fazerem super ataque e ultra. Pronto. É a mesma coisa. Aí não há nada. Tipo. Por agora estão igualados. E aqui. Eu diria que também estão igualados. Porque literalmente. É quase a mesma coisa. Porque tem 180%. Meia chance de fazer crit. Meia chance de esquivar. Mais 2 de ki por cada Rainbow Kiss. Pronto. Ou seja. Até aqui. É equilibrada a coisa. Ok? Onde isto muda. É quando fazes a fusão. Ok? Ele tem as mesmas condições que o Vegito. Para fazer fusão. Que é 50% de vida. Ou menos. A partir do 6º turno. E isto continua a ser uma passive. Brutal. Ok? Mais uma vez. É uma cura. É um personagem a ficar mais forte ainda. E muito útil para eventos longos. Ou semi. Long events. Prontos. Não está nada mal. E pronto. A arte. Já. Esta arte é epic. Ok? Isto é muito bom. Só tenho pena que não tem nenhum efeito. Nem no background. Mas pronto. Agora. Este gajo. Basicamente. O super ataque e o ultra. Como podem ver. É quase a mesma coisa. Este tem uma diferença. É que o Gogeta. Faz greatly race defesa no ultra. Mas não é suporte. Ele não dá ataque aos companheiros. Ele simplesmente faz um greatly lower. De ataque e defesa do inimigo. Qual pronto. Pode ser útil. Mas. Eu acho que. Em comparação com dar um buff aos aliados. Eu acho que o buff. É mais interessante. Vou ser sincero. Mas pronto. Porquê? Porque o lower. Se tu estiveres num evento em que o inimigo não lhe pode desbaixar as estatísticas. Isto não serve nada. Agora. Buffs aos teus aliados funcionam sempre. Isso funciona sempre. Sem engano. Então. Eu preferia que até tivesse sido um buff de ataque. Por exemplo. Ele dar ataque. Em vez de dar defesa como dá o Vegito. E. Oh pera. Não. O Vegito dá ataque. Então este por exemplo. Podia dar a defesa. Por um sepor. Epá. Seria brutal. Ok? Seria muito bom. Mas pronto. É um detalhe mínimo isto. Ok? O grande debate começa aqui. O grande debate começa aqui. 200% ao início do turno de ataque e defesa. Igual que o Vegito. Ataque efetivo contra todos os tipos. Aqui é único para o Gogeta. Ok? O Gogetas adoram ter disto. E isso é bom. Ataque efetivo contra todos os tipos. Faz um crítico. E alta chance de esquivar o ataque inimigo. Incluído-se para ataque por 3 turnos. A partir do início do turno. Este cast tem high chance de dodge por 3 turnos. Em vez de ter damage reduction. Damage reduction é sempre melhor. Então. Yeah. Só aqui já está a perder. Só por causa disso. Critics é muito fixe. Efectivo também é muito fixe. Mas. Este cast defensivamente. Se não der dodge. Já está pior que o Vegito. Logo aqui. Depois. Alta chance de fazer crítico. E meia chance de esquivar o ataque inimigo. Incluído-se para ataque a partir do 4 turno. Ou seja. Passa de. High chance. Para medium chance. De dodge. O qual. A partir do medium chance. Tipo. Se o high chance. Já é algo. Pronto. Já é. É ok. Né. Não é muito. Uma coisa de confiar. Quando passa para medium. É tipo. Uff. Já estás a pisar. Na lama. Já estás a pisar na lama. Ou seja. Tu não queres contar. Que ele faça dodge. Ok. Tu não queres contar com isso. E esse é o problema. É que. Dodge comparado. Com. Dodge comparado. Com. Por exemplo. O damage reduction. Né. Ou a redução de dano. Pois. É melhor a redução de dano. É só mesmo isso. E daí. Que isto. É um unit. Que te deixa um pouquinho. A desejar. Né. Já que. Estamos a falar de um veggie. Que tem redução de dano. Tudo demais. Vai te encar. Brilhante. É suporte. Porque dar ataque. Aos teus companheiros. É sempre melhor que um debuff. Quando o debuff. Pode ser algo inútil. Em grande maior parte dos eventos. Então. Já. Nesse sentido. É um pouco. Triste. Ok. É um pouco triste. Então. Tu queres meter. Additional neste gajo. Porquê? Porque. Todo o additional que venha. Vai aumentar a defesa dele. Então. Isso pode ajudar. É daí a lógica. Ok. Todo o additional que venha. Vai ajudar. E ele já tem high chance. De fazer crit também. Então. Tu não queres meter-lhe crit. Se ele já tem chance. De fazer crit. Mete-lhe additional. Pronto. Então. Praticamente. Essa é. A diferença que os dois têm. E no meu ver. O Vegito. Vai ser melhor. Por causa da redução de dano. Comparado com este Codjeta. Mas pronto. O Codjeta continua a ser um monstro. Continua a ser um unit. Fenomenal. Ok. E que vai ser muito bom. Para muitos eventos. Até mesmo. Possivelmente incluir. Redzone. Mas não vai. Para mim. Não vai ser tão bom. Como o Vegito. Pronto. É só mesmo isso. Agora. Digam-me vocês no chat. O que é que vocês acham. Ok. Isto não é questão de. Se gostam mais do Codjeta. Com o personagem do Vegito. Não. Estamos a falar dos. Units. Os kits em si. Funcionalidade. Ok. Não venham com guerras. De Godjeta melhor que o Vegito. Ou Vegito melhor que o Godjeta. Meu Deus. Só se vocês querem. Pôr os comentários. Em chamas. Mas pronto. Praticamente é isso pessoal. Diga-me o que é que acham. Deixa o teu like no vídeo. Muito obrigado. Por teres visto. E pelo apoio. Inscreve-te se ainda não fizestes. E eu vejo-te no próximo vídeo. Ou na próxima live. Até lá. Fica bem. Tchau. 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 Tchau.